Começamos te contando que a comissão de outorga da NTT define hoje se o consórcio que apresentou a única proposta para o lote 2 do novo pedágio no Paraná está habilitado para participar do leilão da Bolsa de Valores de São Paulo. Essa previsão faz parte do cronograma da Agência Nacional de Transportes Terrestres dentro do projeto da nova concessão das rodovias à iniciativa privada que ocorre um dia antes da realização do leilão. Até o fim do dia, o órgão federal deve publicar no site se o consórcio que apresentou a proposta pelo lote 2 está habilitado ou não para participar do leilão. Ou seja, se cumpriu todos os critérios que estavam previstos no edital. Entre eles, uma série de documentos, o depósito do valor de garantia para poder participar do leilão e também a comprovação de patrimônio líquido atualizado de no mínimo R$ 978 milhões. A expectativa é de que a comissão da NTT confirme a habilitação, já que apenas uma proposta foi apresentada, a do consórcio Infraestrutura PR, composto pela EPR 2 Participações e pela Perfim Voyager Fundo de Investimento. A abertura do envelope com lance está agendada para amanhã na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a partir das 2 da tarde. A Vanessa S., que é a Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, reforçou que nos primeiros meses de concessão do lote 2, a empresa ou consórcio vencedor terá que promover a melhoria de recuperação da malha viária. É importante que antes da cobrança de pedágio, os usuários já têm melhorias na sinalização, tanto de placa como a sinalização de pista. Ela já tem que fazer intervenções no pavimento, tem que fazer roçada da vegetação, então a rodovia tem que estar segura aos usuários. Depois, do terceiro ao sétimo ano, começam as obras de ampliação de capacidade, que são essas duplicações. São obras que precisam ter um projeto executivo, precisam de licenciamento ambiental, precisam da concordância do IBAMA e demais órgãos. Então, assim, é um período para a elaboração de projetos. Ao todo, esse segundo lote do novo pedágio abrange 605 quilômetros de rodovias. São ligações deste lote, como entre Curitiba e o litoral, Ponta Grossa e Jaguaria Iva, nos Campos Gerais, de Jaguaria Iva a Ourinhos, no Norte Pioneiro, e divisa com São Paulo, Ourinhos também, a Cornelio Procopio, também no Norte Pioneiro. As estradas que fazem parte do lote 2, a gente sempre reforça aqui, são as BR-153, 277, 369, a PR-090, também a Estadual 151, 239, 407, 408, 411, PR-508, 804 e também a 855. Ora, temos que aguardar para ver se a empresa será mesmo habilitada ou não. E por que esse momento é importante? Porque caso tenha algum problema ali na documentação, a empresa será inabilitada e a licitação vai ficar deserta. Nesse sentido, todo o processo terá que ser refeito. E tem muita gente do mercado e do agronegócio reclamando, reclamando porque apenas uma empresa se apresentou. Porque a expectativa, a partir do modelo de negócio que foi desenhado, é que várias empresas disputassem os trechos para que nós tivéssemos redução de tarifa. Vamos ver agora como é que vai ficar com uma empresa sócia. Se a empresa for mais habilitada, amanhã abre o envelope, a gente descobre qual será o desconto. Mas se essa empresa por acaso não for habilitada, aí a licitação fica deserta e tudo tem que ser refeito. Essa questão da licitação se tornar deserta é inclusive uma estratégia, uma expectativa de alguns players envolvidos nesse tipo de exploração, desse tipo de atividade que é o pedágio. Porque eles entendem que esse modelo, por mais que seja muito mais moderno, preveja a possibilidade do free flow, por exemplo, tenha ali uma segurança jurídica maior. Para os concessionários que estavam acostumados com outro modelo, com uma margem de rentabilidade maior, que passe ali do 6%, que é a estimativa média da remuneração do capital ali aplicado, eles não se interessaram e gostariam que o modelo não prosperasse. Então, além de parte da classe política que não gosta do pedágio ou que é do contra por ser do contra, você tem ali uma disputa sobre qual modelo vai prevalecer no Brasil. Algumas empresas apostam contra esse modelo que está sendo implantado aqui no Paraná, justamente por ser muito mais vantajoso, inclusive, para o usuário. E tem aquelas empresas que gostariam muito que os modelos anteriores, inclusive daquele capitalismo de compadril, Mark, voltasse. É isso. E até para trazer para as pessoas aqui, um pouco mais também dos bastidores, o que acontece é que esses dois fundos já têm experiência com estradas, Pedroso. Vamos lembrar aqui que o Grupo Patrick ganhou o primeiro, já tem estradas lá no interior de São Paulo. E esse consórcio de infraestrutura PR tem a Equipave, que administra rodovias em Minas Gerais, e também atua fortemente no setor de saneamento. E a Perfil, que além de infraestrutura, também tem participações no setor de energia. Então, são fundos que sabem o que estão fazendo, já têm experiência na administração de rodovias, leram lá o edital e entenderam que pode ser vantajoso. Mas outras empresas tradicionais desse mercado, como o Grupo CCR, por exemplo, não entraram nesse leilão justamente esperando o que o Pedroso falou. Olha, a gente aposta que não vai, depois a gente muda a regra ao nosso gosto. Não aconteceu. Então, nesse sentido, pelo menos até o lote 1, foi uma vitória do modelo apresentado. E quando você muda, quando você inova, tem isso mesmo. Pode ser que as pessoas, nesse caso as empresas, não aceitem. Vamos ver o que vai acontecer até amanhã. E ainda sobre esse assunto, Bia, os deputados estaduais encaminharam um ofício ao Tribunal de Contas da União alegando descumprimento de determinações da Corte sobre a concessão. No documento, os deputados sustentam que a NTT deixou de observar uma série de recomendações que foram expedidas pelo Tribunal de Contas da União sobre o processo solicitatório do novo pedágio. O ofício foi assinado pelos deputados Arilson Chiorato, do PT, e por Luiz Cláudio Romanelli, Evandro Araújo e Tercílio Turini, os três do PSD, partido de Ratinho Júnior. Entre os pontos destacados pelos políticos estão a falta de atualização cadastral das rodovias, de informações relativas às desapropriações e de obras executadas por terceiros. Por conta dos apontamentos apresentados, os parlamentares sugerem que o Tribunal de Contas da União adote as providências necessárias para resguardar a legalidade e também o interesse público do lote 2. Tá aí, portanto, né? Enquanto tiver flecha, lá vai bambu, disse um dos líderes da oposição aqui no Paraná e é o que estão fazendo. Mais uma tentativa ali, né, de desmontar o trabalho que foi feito. Vamos ver o que o TCU vai fazer. Até agora disse não para todas essas iniciativas, mas temos que aguardar também e não adianta, né? É amanhã que será o grande dia. Até lá, qualquer coisa que você diga aqui, será exercício de futurologia. E vejam, tem parlamentares ali, tanto da Assembleia quanto alguns colegas jornalistas, falando que o que atrapalhou, eles não fizeram nem a leitura mais profunda dessa que nós trouxemos sobre a expectativa de frustrar o edital para tentar retomar o modelo antigo. Mas alguns estão dizendo o seguinte, olha, esse modelo não está prosperando porque a Lava Jato destruiu as empresas, né, de engenharia brasileiras. As grandes empresas agora, Odebrecht, CCR, enfim, outras tantas, estão com problema de caixa. Não é isso. Quando você percebe que uma parte da classe política contribui para a insegurança jurídica do modelo, que ficam reeditando e requentando esse café ruim ali da politização da questão do pedágio, é isso que também atrapalha. Então, seria importante que os parlamentares já fizeram o que eles queriam, já tentaram brilhar ali na questão do lote 1. E agora eles tentam, de novo, apresentar os mesmos questionamentos, as mesmas coisas, só trocando a capa ali do trabalho, mas tentando passar de novo com a mesma situação. Então, tende a não prosperar e seria bom para o Paraná que as coisas se serenassem, Mark. Isso não é verdade, até porque a CSR disputou de vários leilões recentemente aí, questão de aeroportos, ela não gostou do modelo proposto mesmo e contava, até certo ponto, que as outras empresas também não gostariam. O que não foi combinado ali e agora não é mais combinado, a gente soube que no passado era, né, lá o clube das empreiteiras da Lava Jato, por exemplo, Então, não foi combinado e teve empresa que viu vantagens e está tentando ganhar essas concessões.